Eu aprendi que só existe em dois caminhos. O certo... Vai, caralho! E o errado. Superfaturamento de transportes, repassos de comissão... Ele ainda alisou a empresa em... 2.273.412 reais e 27 centavos, senhor. Parece arrepender em conta do outro. O doutor Vieira quer fazer uma reunião com você. Ele mandou esse bônus aqui pra você. Guilherme? Lara? Eu não chamei você aqui porque eu preciso de um burocrata. Eu preciso de um... Auditor interno criativo. Cara essa, tá tudo bem? É minha mãe, o câncer dela. Quanto custa o procedimento? 50 mil. 50 mil, você disse? Isso tudo é te ajudar. É salvar a tua pele. Tá aí. Ó, chefe, só não entendi o porquê dessas letras. Faltou na metade então, né, princesa? Se ele ganhar, a dívida tá zerada? Fala comigo, fala comigo. É... S, senador. D, deputado. D, tesoura. Porra! Descobri um esquema aqui que você não tá entendendo. Eu quero me desligar da empresa. Aparentemente você já está envolvido, Guilherme. O quê? Você tá lidando com gente muito perigosa, Guilherme. Tá com o dinheiro pra me pagar? De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? Se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse, o risco é quase zero. Tu é o gênio do crime, parceiro? Essa festa promete, hein? Agora o país vai entrar nos eixos. De quanto tempo 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 ... Abertura